Olá! Hoje eu vou falar sobre um livro que tem a ver com uma temática que eu acho muito importante, que é a gente saber mudar, como mudar, se adaptar nesse mundo tão louco, né, que a gente precisa estar se adaptando o tempo todo. Então, como fazer isso? Como não ser pego pelos vícios do dia a dia, os gatilhos que às vezes nos impedem de avançar, faz com que a gente procrastine, faça escolhas que não são as melhores pra gente. Então, esse livro que tá aqui, ó, é Como Mudar, da Kate Milkman, As Novas Pesquisas para Superar Desafios e Transformar o Nosso Comportamento. Tem dicas muito legais. Bom, o livro começa contando uma história real. Aliás, o livro é cheio de experimentos, de histórias, de pesquisas e de casos que concretizam, que evidenciam na prática por que, né, que essas táticas funcionam. Então, ele começa a contar a história do André Agassi, o famoso tenista norte-americano, super temperamental, né, que no início da carreira ele teve sérios problemas e ele tava com muita dificuldade de avançar na carreira. Ele era muito impetuoso. E daí, quando ele foi apresentado pro outro tenista, que não era tão brilhante quanto ele, que começou a atuar como coach do André Agassi. Então, mostrando pra ele que ele não tinha que só ir pra bola querendo matar toda bola, que ele tinha que pensar em estratégia e também entender, customizar de acordo com o tenista que tava do outro lado. Então, não é impor seu estilo de jogo o tempo todo, mas é saber se adaptar, né? Então, ele traz também nesse livro uma outra ferramenta, eu não sei se ferramenta é bem a palavra, mas é o Nudge, ou em português, né, forçado, é o empurrãozinho. Então, os vários Nudges que nos ajudam a melhorar, né? Então, eu gosto de fazer uma série de anotações aqui, dizendo que a gente não consegue, então, pegando esse gancho do André Agassi, a gente não consegue fazer as coisas que a gente tem que fazer sem pensar nas oposições que a gente vai ter, como os outros tenistas, no caso, do André Agassi, né? Então, as forças de oposição, elas precisam ser sempre consideradas, e elas estão presentes no nosso comportamento, nas nossas escolhas, né? Impedindo, às vezes, que a gente faça escolhas melhores. Então, o Nudge é esse empurrãozinho, né, que facilita, que nos coloca no direcionamento certo das coisas. Eu vou trazer exemplos aqui, tá? Então, cada capítulo, ele se concentra, cada capítulo do livro se concentra em um obstáculo interno que dificulta esse avanço, dificulta essa mudança, essa mudança que é positiva, que é boa pra nós. Então, começa com os recomeços. Então, o que é o recomeço na nossa vida, né? É final de ano, começo do novo ano, data de aniversário, quando você muda de casa, até segunda-feira. Então, todos esses recomeços, isso também já foi cientificamente comprovado, facilitam a nossa mudança. É como se o que tivesse ficado pra trás não nos pertence mais. A gente estocou e agora é um novo dia, é uma nova oportunidade. E isso, início de semana, início de qualquer tipo de início de ciclo, de um ciclo pequeno como uma semana, até um início de um ano, um aniversário, alguma coisa que marque, faz com que a gente sinta esse otimismo turbinado, o que nos dá força pra mudar. Então, é interessante a gente usar essas forças ao nosso favor. Tá? Uma outra, um outro obstáculo, uma outra questão relevante é impulsividade. Então, é aquela coisa do viés do presente. Adoro esses termos viés. A gente tem uma satisfação imediata de fazer alguma coisa. E se a gente quiser, às vezes, algo que dependa de médio e longo prazo, eu não vou ter aquela satisfação imediata. Nós adoramos o presente. A gente quer ser feliz agora, ainda mais no pós-pandemia, né? Então, a gente precisa pensar essa impulsividade que a gente tem de querer, essa coisa no momento atual, como que a gente pode jogar isso ao nosso favor. Vou trazer alguns exemplos aqui. Então, a gente precisa buscar algumas coisas que nos tragam esse prazer instantâneo. E se a gente tem uma mudança maior, que leva um tempo maior, por exemplo, praticar atividade física. Gente, você não vai ter resultado nos três, quatro primeiros dias, no primeiro mês, no segundo mês. É um investimento a longo prazo. Então, por que você não traz pra essa prática, pra você criar esse hábito, algo que agora te dá um prazer? Então, foram feitos vários experimentos, tá? E a própria autora, ela trouxe um prazer pra esse momento, que ela gostava muito de... Ela tava na faculdade, e ela precisava entrar em forma, e ela fez atividade física, e ela adorava ler livros de não-ficção. Aliás, livros de ficção. Que era um, né, tomava um legal, divertido, um prazer, mas tomava o tempo dos estudos dela. Então, pra ela não se sentir culpada, o que ela fez? Ela começou a ouvir audiobooks, enquanto ela ia pra academia, cuidar de uma meta de médio e longo prazo, fazendo uma coisa prazerosa. Então, ela só lia, ela só ouvia o audiobook, melhor dizendo, quando ela estava fazendo aquela atividade. Então, isso a condicionou a buscar aqueles momentos de ir na academia, porque ela atrelou o viés do presente, um prazer agora, já. Então, a gente consegue resolver dois problemas instantaneamente, né? A gente tira aquela culpa da impulsividade, daquela coisa que a gente quer fazer, associando com algo de longo prazo, que a recompensa vai vir lá na frente, tá? Então, quando a gente tem, a gente faz esse jogo, né? Uma recompensa agora e uma recompensa lá na frente. Então, a gente envolve, tira um pouco dessa monotonia, né? A gente pode usar também gamificação. Tem um caso muito legal de um jogo que ajudou pessoas, que ajuda pessoas que sofrem, que sofreram derrame cerebral, né? AVC, que tiveram problemas de recuperação motora. E fazer atividades físicas repetitivas, né? Como fisioterapia, nesses casos, era extremamente monótono. E as pessoas eram um sacrifício muito grande, porque a recompensa vai vir lá na frente. Então, criou-se um jogo, um game, em que as pessoas treinavam muito inteligente o jogo. As pessoas eram obrigadas a treinar a parte, o lado do seu corpo, né? A situação, se a voz, se a motor, o que é. Através de brincadeira, num jogo muito bem feito. O que aconteceu? As pessoas, no caso que ela trouxe, a mulher que sofreu AVC, ela acordava feliz, porque ela sabia que ela ia jogar, que ela ia avançar, que ela ia aprender, aquelas conquistas presentes, né? Impulsionaram ela pra conquistas maiores. Legal, né? Procrastinação, quem nunca, né? Procrastinação é um problema. E tem uns estudos muito interessantes aqui. O Dan Ariely, que é um outro autor que eu adoro, ele fez um estudo com seus alunos. Então, eles podiam entregar o material, vários trabalhos que eles tinham durante a disciplina de graduação, até o final, na data final, no prazo final, ou eles poderiam, os próprios alunos, estabelecerem datas anteriores pra entregar os trabalhos. Só que é o seguinte, se eles atrasassem, eles iam ser penalizados. Então, vejam, se você pensa racionalmente, nossa, que absurdo, eu vou escolher no último dia. Mas as pessoas sabendo como a gente procrastina, muitos dos alunos, uma quantidade considerável, escolheu determinar as datas. E as pessoas que determinaram as datas, ao invés daquelas que ficaram com o prazo final, entregaram trabalhos melhores, tiveram resultados melhores. Olha que louco, né? Isso com poupança também foi feito. Então, várias coisas. O que mais que dá pra fazer pra gente acabar com essa procrastinação, que é um inimigo terrível dos hábitos e de muitas coisas na vida? Você pode ter, fazer um dispositivo de comprometimento, em novo, de um objetivo maior. Então, como pode ser? Normalmente, você faz uma promessa pública, que você vai fazer tal coisa até tal data, ou, acreditem, existe uma plataforma em que as pessoas publicam os seus objetivos, eu vou fazer tal coisa até tal data, eu vou conseguir, eu vou pular de paraquedas, eu vou conquistar tal coisa, e estipulam um valor financeiro. Se elas não conseguirem, elas vão pagar. Tá? Uma plataforma pra isso. Então, aquela pressão, aquele dispositivo de comprometimento financeiro, faz com que as pessoas cumpram. Se você não quiser entrar na plataforma, você pode apostar isso com um amigo. Eu vou conseguir, se eu não conseguir, eu te dou tanto. Por aí vai. Ou ter parceiros pra fazer isso, né, gente? Comprou também, é... Até custos alto impostos pra você. Uma conta que você só vai colocar ali, se você conseguir tal objetivo, enfim. Muito legal. Esquecimento. Esquecimento também atrapalha muito a gente a mudar. Então, eles trouxeram casos, assim, como a votação nos Estados Unidos, ela é... Não é obrigatória. Então, mesmo as pessoas dizendo que vão votar, elas acabam esquecendo. Né? Então, fizeram vários estudos, várias táticas pra tentar com que isso não acontecesse. Foi bem legal. E uma outra coisa é você pensar em deixas. Essa eu já usei, e nem sabia que tinha esse caráter científico. É... Do tipo... Nossa, quando eu passar por... Quando eu for sair de casa e eu colocar a mão na maçaneta, eu vou lembrar que eu preciso pegar aquele presente pra aquela minha aluna. Por exemplo. Então, você dá deixas. E quanto mais estranhas forem as deixas que você bolar, mais chance você tem de lembrar. Quando você tá dirigindo, quando eu vou abastecer o carro, quando eu passar de novo em frente, eu vou lembrar que eu tenho que fazer tal coisa. Então, é você colocar deixas, tá? Bom, uma outra coisa que nos impede é a tal da preguiça. Não precisa nem dizer, né? A gente acaba buscando o caminho da menor resistência. E pra isso, eu vou dar um case aqui de um hospital norte-americano com prescrição de genéricos. Então, eles estavam lutando porque os médicos acabavam prescrevendo os medicamentos de marca e não prescreviam os medicamentos genéricos. Então, resumindo a história. O que foi feito? Dentro do formulário lá, eletrônico, ficou estabelecido como Nudge, esse é um exemplo de Nudge, um empurrãozinho pro bem, que automaticamente, se o médico não especificasse a marca, a receita iria pra genérico. Antes do genérico, porque dependia da ação do médico pra prescrever o genérico, a prescrição era 2%. Quando o Nudge deixou como default o genérico, foi pra 98%. Então, vejam, a preguiça, né, aquela coisa de não fazer... Olha o impacto que isso dá. Louco, né? Muito louco. Então, por que que acontece? Hábitos... Ah, me permitam ler um texto aqui que eu marquei, que eu achei muito legal. Hábitos são os comportamentos e rotinas que nós respetimos tantas vezes, seja consciente ou subconscientemente, que eles se tornaram automáticos. Eles são basicamente o default do nosso cérebro. As reações que temos sem compromisso consciente. Por isso que eles são tão importantes, a gente precisa criar hábitos bons, né? Então, pra acabar com esse negócio da preguiça, do esquecimento, as cartelinhas, né, dos anticoncepcionais. Então, elas precisariam só de 21 dias, porque daí a gente pararia 7 dias pra fechar o ciclo de 28. As mulheres que estão ouvindo não sabem. Então, eles fazem placebo pra... Imagina se você tem que parar de tomar cartela alguns dias. Você ia esquecer, você ia ter preguiça, enfim. Então, quando você colocou, tem 7 dias no ciclo, que a mulher toma a pílula que não tem ativo. Mas é pra criar aquele hábito de todo dia ter que tomar pílula. Tá? É um caso aí de um nerd favorável também. De novo, gente, procure sempre acoplar um novo hábito a um hábito antigo. Isso dificulta você ter preguiça, dificulta você esquecer. Uma outra questão é a autoconfiança. Então, nós, muitas vezes, pra muitas coisas, as nossas expectativas superam, são maiores do que os nossos desfechos. Então, a gente precisa ter mais calma, mais consciência, e entender que a mudagem, as nossas motivações pras coisas, vai mudar as nossas expectativas, tá? Então, a gente não ter tanta autoconfiança e minimizar o tempo que a gente leva pra fazer as coisas, por exemplo. Mas sempre buscar um mindset de crescimento. Uma coisa que eu achei muito interessante é que sabia que quando alguém pede um conselho pra você, dar conselhos, além de servir pra outra pessoa, serve muito pra você, quando você se ouve falando sobre alguma coisa, você fala, poxa vida, e normalmente você não faz aquilo que você aconselha. Presta atenção, hein? Então, pensem. Uma outra coisa muito interessante é que se você se estabelece objetivos muito ambiciosos, por exemplo, eu vou correr todos os dias da semana, caramba, é difícil. Então, se permitam o que eles chamam de alguns vales. Então, eu vou correr todos os dias da semana, mas tem dois dias da semana que eu me permito sair da linha por algum tipo de emergência. Então, só saber que você tem essa possibilidade, que você pode sair da linha, isso te dá um conforto. E, normalmente, quando as pessoas fazem isso, elas correm todos os dias, tá? Muito legal. Uma outra coisa é a conformidade. A gente gosta de estar de acordo com a sociedade. Fizeram vários testes com a eleição americana, que eu também acho bem bacana, economia de luz. Então, quando se falava assim, ó, todos os vizinhos, os vizinhos do bairro estão economizando x por cento, ou a casa fulano, fulano e fulano no bairro estão economizando, e você se compara, você fala, nossa, a gente se compara e a gente vai atrás. E, ainda mais, se a gente é exposto. Quando a gente é exposto, o nosso nome é exposto, a gente quer estar junto com a turma, a gente quer fazer parte da maioria. Então, tem norma social. Aquela das toalhas dos banheiros de hotel, né? Então, se você não... Pensando no planeta, para economizar água, considere reutilizar a toalha. Mas, se você não quiser reutilizar, você coloca no chão do banheiro, né? Essa é a clássica. E, quando você faz um experimento e que você quantifica, você colocou no hotel, 75% dos hóspedes reutilizam a toalha, até aquele hóspede daquele quarto, ele tem muito mais propensão a reutilizar também. Então, quando você quantifica e você faz um tipo de uma norma social, você quer estar fazendo parte, você não quer se sentir excluído, tá? E, quando isso é público, em alguns modos, alguns exercícios, alguns experimentos, eram expostos os nomes das pessoas que fazem, daí você toma mais cuidado ainda, tá? Bom, gente, mudar para valer, né? Mudar para valer, alcançar uma mudança transformadora, é mais como tratar uma doença crônica do que curar o machucado. Então, é o tempo todo, está ali tentando, indo em frente e cuidando, tá? Gente, comecei a usar aqui livro digital, ao invés de ser livro impresso, para facilitar, né? Também não tem mais lugar para colocar tantos livros. E quero indicar para você, da mesma autora, um podcast muito legal, que é Joyceology. Vou colocar nos comentários para vocês seguirem. Tá legal? Espero que vocês tenham curtido. quem curtiu, peço que siga o canal e se puder dar cinco estrelas, vou ficar bem feliz e compartilhar com os amigos, ok? Muito obrigada, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.